Fala galera, bem-vindo ao canal Seja Como For Deus abençoe sua casa, sua família Tudo aquilo que se tocar, vira e prosperidade Pessoal, a gente chegou em um outro povoado aqui Chamado Moriguaça Moriguaça, não é? Qual o nome? Acho que é Moriguaça, estranho Depois eu coloco aí direitinho na descrição E chegamos aqui num lugar bonitão Entrada da cidade muito linda, maravilhosa E aí nós estamos seguindo reto para a praia Bem-vindo à praia de Mujiquiçaba Mujiquiçaba Enrolar o nome aqui Aí o que está acontecendo agora? A entrada da praia tem essa prática aqui Onde nós estamos tentando passar ali E a minha combinha passou Agora come da cebola e da chica Vai tentar passar Vamos ver se vai Eu tenho que olhar o outro lado ali Pera aí, pera aí Pode ir Será que vai dar? Cuidado que aí não riu, bota Vai, vai Pode ir Passou Vai bater só no porta azul lá Mas pode vir Pode Pode vir Pode ir Pode vir Pode vir Eita nós Deu tudo certo Aí nós vamos seguir este caminho aqui Vamos passar pela pontezinha Até chegar lá na praia Até chegar lá na praia E o Bidu está aqui, bem do meu ladinho Está aí né Neninho O Bidu é safado Bidu é safadão Então galera Chegamos aqui na Na primeira praia Seguimos lá Aqui no caminho da ponte Viemos aqui Dentro de cara Que esse lugar maravilhoso E nós vamos Ficar aqui Acampado De hoje pra amanhã Vamos dormir Já conversamos com a dona Andreia Que ela deixou a gente ficar aqui de boa E estamos ali com os meus amigos Beijo quando eu cheguei na Bahia Cebola e Chica Então vamos falar com eles aqui Ó os companheiros de viagem Ué, quem é esse cara aqui? E aí Cadê o Cebola? Esse é o amante Não comprou dele A gente vai usar pra você, bota Existe a... Existe a nega maluca Esse que é o nego maluco Eu tenho cebola E tenho a nega maluca Que é a versão doida Do cebola Vem botando terror aí Ih, o Bidu arrumando a amiga aí também Vários amigos aqui Aqui, ó Você tá louco Tudo bem? E aí, Chica Vamos passar a noite aonde? Duvido que você fale o nome desse lugar Ai, já esqueci E o senhor também Muito difícil Mujiquissaba Mujiquissaba Tá vendo? Prainha de tombo, tá? Prainha de tombo Esse eu já não sabia Achei que era Mujiquissaba É Olha a casa dela Não queria mostrar a casa não Mas eu vou mostrar É, eu vou sentar aqui pra esconder Então é isso aí, né? Nós vamos passar a noite aqui Vamos, vamos curtir a maresia, mano Tá ligado? Tô ligado A nossa parceria que tá acabando também, né? Tá Daqui a pouco eles vão embora Eu vou ter que seguir meu caminho Mas, enfim, né? Mas você é nosso filhotinho, né? Vamos levar você no coração Pois é Tá? Desde caravelas, né? Desde caravelas Nós vamos levar você no coração com a gente E quando você for pra lá Você vai ser muito bem recebido lá em casa Tá bom? Já que eles não vão seguir viagem Você vai poder me dar uns mil reais aí, velho Então, né? Ô, passou picos pra nós aí Passou picos aí É, nós vamos depositar na sua conta aí, tá? É É, vamos manter a sua viagem até o final Pra onde você vai mesmo? Pra Alasca? Nossa Deus abençoar quem dera chegar lá Viu? 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 É isso aí, né? Tem que ser enterrado Acho que é isso aí Tá fobendo, né? Tá fobendo É, cara É, o Bidu É O Bidu tá aí ainda, né? Tá difícil, né? Viu? Tá difícil Essa vida de cão não tá fácil É, eu acho que o Bidu não gosta mais de mim não Porque eu tô colocando eles nos negócios aí Ele não foi com a cara dele É, aí é o Bidu Não tem papo Tá vamos junto Hoje nós vamos dormir aqui Cebola Cebola 2 Boa noite, hein? O amante Você tinha que tirar o chapéu aí, ó Vocês dois iria ficar legal É, ficar os dois cabeludos Tira aí, vocês dois iria ficar legal, ó Ficar os dois cabeludão O cebola que é igual o seu, troca aí Ah, só Mas só que o meu não é peruca Então Meu aparelho não é peruca Meu original aí Pô, verdade Então, galera O dia tá chegando ao final Já tá escurecendo Amanhã é outro dia Sabadão Acho que hoje é sexta Galera Quando você viaja na estrada Você fica assim Meio que perdido nos dias Então eu acho que hoje é sexta-feira, né? Vamos embora Ele lá dá as combinhas Olha só que lugar agradável Tem uma cabana aqui Tem outra cabana aqui do lado também Super charmosa Então é isso aí Nós vamos dormir Olhando a beira-me Eita nós Que lugar maravilhoso Show de bola E a maré tá alta, velho Não vai dar nem pra entrar Aqui Olha Lá tá uma chuvarada No meio do oceano Pra aquele lado também Só tá escurecendo Pra caramba E ali tá um raio de sol Que bonito Legal Então é isso aí Outra parada que eu gosto muito É isso aqui, ó Que são essas mensagens Água salgada Alma lavada Deixe o seu amor Leve seu lixo Perto do mar A gente mais feliz Eu acho essas frases muito bonitas Muito legal Faz bem pro espírito E é isso aí Muito bom Mojiquiçaba É um trava-língua Mas o nome é bonito O lugar é muito bonito também Isso aí eu acho muito bacana Essas boas-vindas Logo de cara Então é isso aí Aqui tem um restaurante Do lado ali também Tem outro restaurante E é ali que nós vamos ficar Com a combinha Com a permissão Do pessoal aqui Então é isso aí Vamos curtir um pouco Aí a vibe do lugar E menino Eita tem Olha que lindona Gente O Bidu morre de ciúmes Eita Filhotão bonito Você tá doido Filhote Parece já ter uns 10 quilos Olha o tamanho desse trem Bom dia Bom dia galera Beleza Hoje é dia Hoje é sábado Aqui na Bahia Mojiquiçaba O lugar aqui Hoje amanheceu Fechado Tempo Chovendo Olha só Como que o tempo tá Fechadão Tá chovendo Nublado Sol não vai aparecer hoje Praticamente E não vai dar pra aproveitar Muito bem A praia Aqui Por causa da chuva Então Vambora lá Ficar dentro da combinha Preparar um chá Agora na parte da manhã Curtir essa brisa De friozinho Tchau 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 Tem um lugar aqui Que eu não mencionei ontem Quando a gente chegou Que é essa parte do rio Tem um rio aqui Bem do lado do mar Então a pontezinha Que a gente passa lá Pra chegar até aqui Então olha só O tamanho desse rio Que vem do lado do mar Lá é a cidadezinha A gente passa Pelo caminho só ali Passa numa ponte Pra chegar até aqui E aqui tem um rio Grandão Muito grande o rio aqui E ele vai De encontro o mar Ali também Deságua Muito bonito Aqui tá um pouco distante Pra vocês Que o caso da GoPro Amplia demais Aí ali tem uma casinha No meio dos Coqueral Que tem uma história Muito bacana Que o cara Falou pra nós E tem um livro Sobre essa história Aqui na praça Na cidade Que ali vivia um espiã Alemã Na segunda guerra mundial E também Ela Quando os navios Viam da segunda guerra Com os soldados E tal Ela passava informação Para os Soldados americanos Em troca de Cigarro Jornal E etc Coisa da época Aí ela passava Informação Para os alemães Na segunda guerra mundial Sobre o que está acontecendo Aqui no Brasil Também Aí ela foi descoberta Aí ela foi presa Aí quando ela foi presa Ela foi levada Para Cabralha E para outra cidade Ali na qual Não me lembro o nome agora Mas ela foi presa E ficou em Cabralha E depois transferiu Para outra cidade Daqui também Em Porto Porto seguro Aí rapaz Tem uma história Muito bacana Sobre aquela casinha lá Mas infelizmente Não vai dar Para a gente chegar lá Porque hoje Ela é para ter monto tombado E também está Na fazenda Então não vai dar Para a gente chegar lá E o tempo também Não está ajudando Lidu 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 Pessoal A gente Quando chegou aqui na cidade A gente veio por ali Aí para poder ir lá na Lá na Na praia A gente fez esse caminho aqui Ó Fomos até ali E aí tem uma voltinha Que leva lá na ponte Aí lá na pontezinha Você chega lá na praia Música Oi gente Olha só Olha só um cachorro Essa é fêmea Parecida com o bidu Olha Até as manchinhas na testa As duas manchinhas na testa Parecida com o bidu E aí bidu E aí bidu Poderia até falar que é sua mãe né Olha Até as manchinhas na testa Igual está aqui A outra lá na testa A outra lá também tem Bem bidu Olha o atrasado aqui Ele anda no meio Da ponte O andadeiro O andadeiro Todo desgonçado A corrida desgonçada Olha o atrasado aqui Olha o atrasado aqui Olha o atrasado aqui